Você sabia que um gesto bem simples, com um gesto bem simples, é possível a gente evitar várias doenças? Pois é, hoje é o dia mundial de higienização das mãos e por isso a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Rubens Nakato que está lá no Hospital Regional, que é o maior hospital do Oeste Paulista. Nakato, bom dia pra você. Tem programação especial em relação à lavagem das mãos, né? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, uma programação bem extensa, viu? Que começa, inclusive, hoje, às duas horas da tarde, onde será realizada uma missa e, posteriormente, às três horas, vai ser feita uma palestra para cerca de 200 colaboradores sobre o assunto. Como eu disse, uma programação bem extensa que segue até o dia 12 de maio. Pra falar sobre isso, eu estou aqui com o doutor Paulo Mesquita. Doutor, essa campanha, ela começa oficialmente hoje e se estende. O que mais vai ter nessa programação, doutor? Bom dia. Bom dia. A programação consta de missa, de palestra, como você já falou, e de várias intervenções com os familiares dos pacientes e, principalmente, com os profissionais de saúde para reforçar a higienização das mãos, que é a medida mais efetiva para a prevenção de transmissão de infecção dentro do hospital. Doutor, já que a gente está falando sobre isso, né? E, Casagrande, a gente está no local mais adequado para isso, viu? Que, inclusive, é um banheiro. Eu vou pedir para o doutor, a gente está com a irmã... Mismari. Isso, eu estava até esquecendo o nome dela, perdão. A gente está com ela aqui. Ela vai fazer uma demonstração para a gente, né, doutor? Da forma correta de se lavar as mãos. Vamos explicar? Ela vai começar ali, doutor. Qual a forma correta? Bom, a duração do procedimento é de 40 a 60 segundos. Vocês veem que não tem anel, não tem pulseira, não tem relógio. É necessário tirar todos esses adereços. E são seis momentos. A irmã está fazendo a higienização das palmas das mãos, do dorso da mão e com cuidado de lavar a parte lateral da mão, dos dois lados. Em seguida, ela vai passar para a região entre os dedos. Depois, a ponta dos dedos, que é muito importante. O dedo polegar, das duas mãos. Todo um procedimento que garante realmente a higienização completa das mãos, né, doutor? Exatamente. E o procedimento precisa ser feito da forma como está sendo feito aqui, para que ele tenha a efetividade em realmente limpar as mãos. O pulso agora também é muito importante. O enxágue. E, posteriormente, a secagem. Vai garantir uma mão limpinha, livre aí de qualquer contaminação, doutor? É sinal de profissionalismo. Todo profissional de saúde que repete esse procedimento antes de examinar os pacientes, mostra consciência e preocupação com evitar transmitir infecção dentro de hospital. Dentro de hospital é importante, mas fora daqui também, em casa, também tem que ser feito esse tipo de procedimento. Com certeza. O nosso foco é dentro de hospital, mas isso é para ser feito em qualquer local. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Viu só, né? Pela demonstração ali, parece que é complicado. Vou ficar perdendo tempo lavando as mãos, mas não é nada disso. Depois que você aprende direitinho ali, você passa a fazer da maneira correta e garantindo aí ficar livre de qualquer tipo de infecção, né, Casa Grande? Espero que tenha aprendido direitinho também, viu? Com certeza, aprendi. É muito legal isso, Nakato. Pelo seguinte, a gente fica aí ao longo do dia, entra no carro, sai do carro, pega em maçaneta de porta, quem anda de ônibus pega no balaústre e acaba não se dando atenção, não dando cuidado específico para a lavagem das mãos. Muitas vezes, está com a mão suja, vai lá e come. Ou se não, espirra, tem a questão do vírus da gripe, enfim. Tem que cuidar muito da higiene, inclusive da higiene das mãos. Muito obrigado pela sua participação e pela dica que você trouxe para a gente aqui no SBT Interior. Bom dia para você.